Oi, e nos estúdios aqui da Rede Sim Linhares, hoje eu converso com o candidato capixaba às eleições do Parlamento Italiano, Tiago Hold, que está rodando o Estado aí em busca de votos para a sua campanha, para que tenhamos um brasileiro, um capixaba no Parlamento Italiano. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Grazie a tutti, grazie a tutti, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Tiago Hold e estou como o primeiro candidato capixaba ao Parlamento Italiano. Vamos falar um pouquinho sobre o Parlamento Italiano, sobre a possibilidade que nós temos de pleitear essas vagas e os benefícios que nós teríamos como Estado com o maior percentual de italianos do Brasil. Tiago, a gente está acostumado com um sistema eleitoral diferente, pode achar meio esquisito, mas como, né? Eu moro aqui no Brasil, posso votar nas eleições italianas, como é que funciona na prática? Exatamente, os italianos ou cidadãos com dupla cidadania italiana que aqui residem, né, têm direito a votar para deputados e senadores. A nossa circunscrição, que é a América do Sul, são duas vagas para o Senado e quatro para a Câmara. Eu estou como candidato para o Parlamento, como para a Câmara. Só uma das quatro vagas. E como é que as pessoas poderão votar? Elas têm que estar aptas a isso e de que forma elas estão aptas? Exato, né? Elas têm que estar escritas na... Às vezes as pessoas questionam, eu tenho cidadania italiana, mas não estou votando, você tem que estar com o seu endereço atualizado junto ao consulado. O consulado vai estar enviando para a sua casa um envelope com todas as informações, a cédula para a Câmara, a cédula para o Senado, um envelope, né, com um porte pago, você não tem custo nenhum, você só tem que votar e devolver o mais rápido possível para os Correios para efetivar o seu voto. Então, cidadãos com dupla cidadania ou cidadãos italianos que aqui vivem com o endereço certinho junto ao consulado. Qual a importância da presença de um representante brasileiro capixaba lá no Parlamento italiano? Então, as importâncias vão desde a melhoria do serviço consular, que hoje tudo o que é feito com relação ao serviço consular, passaporte, entrada no processo de cidadania, atualização de Estado civil, tudo é feito via Rio de Janeiro. Quer dizer, nós não podemos ter todo esse percentual, essa italianidade toda aqui e ter que ir para o Rio de Janeiro para resolver as coisas. Temos que ter autonomia aqui. Então, a nossa primeira proposta é essa. Depois também, nós temos como proposta dar uma visibilidade maior no nosso Estado. Nosso Estado é o Estado com o maior percentual de italianos do Brasil. Nós temos tanta coisa de grandes aqui, como, por exemplo, a Feira do Granito e Márvico, a maior feira de granito do mundo. E nós temos como maior exportador de granito do Brasil também o Espírito Santo. E fazer com que isso aqui seja visto lá fora, num país de primeiro mundo como a Itália. Itália é a sétima economia do mundo. O Brasil, oitava. Temos coisas muito parecidas, muito semelhantes. Muito similares, né? Tiago, quem quiser conhecer melhor as suas propostas, inclusive pegar as orientações de como proceder na hora de preencher lá a cédula. Como é que faz? Então, gente, vocês vão receber em casa um envelope com a lista dos candidatos. Logicamente, vai estar o meu nome lá também. Pega a Câmara de Deputados, a cédula com a Câmara de Deputados. Você vai marcar um X na logomarca Unital e colocar do lado Tiago Hold. Vai dobrar ela, colocar dentro do envelope branco. Desce o envelope branco que você vai colocar no outro envelope, que é a carta resposta com endereçado para os Correios. E basta. Seu trabalho está feito. A única coisa que você tem que fazer é sair de casa e levar seu votinho para lá. A cédula deve estar chegando em breve. É a casa dos... Exatamente. Gente, nós que votamos na eleição, por muitas vezes, fala assim, ah, é 4 de março, mas é 4 de março lá na Itália. A partir da próxima semana, nós, italianos que moramos no exterior, começam a chegar nas nossas casas, os envelopes com todas as informações e o mais rápido possível que você votar é importante. Devolver os Correios lá para chegar. Exatamente. Para a contagem. Bom, eu agradeço então a presença do Tiago Hold, empresário de Santa Tereza, onde se concentra a maior comunidade italiana do Brasil, proporcionalmente. Aqui no Espírito Santo tem uma presença muito forte. Agradeço a sua presença e muito sucesso. Eu agradeço a você, a TV Sim, mais uma vez. Grazie a tutti e a Michi. Temos a oportunidade de pleitear uma das vagas. Eu sou o Tiago Hold, candidato italiano, candidato ao Parlamento italiano, como deputado. Arrivederci. Grazie. Bacana. Esse bate-papo com o Tiago Hold aqui na Rede Sim Record News. Tchau, tchau. Vamos lá.